Em 1792, no país de Gales, numa pequena vila chamada Alan, morava Mary Jones. E aos oito anos de idade, começou a calentar um sonho, ter a sua própria Bíblia. Ela queria ler em sua casa aquelas histórias tão bonitas que costumava ouvir na igreja. Esse desejo, no tanto, parecia impossível de ser realizado. Mary ainda não sabia ler, e infelizmente não haviam escolas nas redondezas. Além disso, naquele tempo, as Bíblias eram muito raras e caras. Só poucos privilegiados poderiam ter um exemplar das Escrituras Sagradas. E este não era o caso da menina, cuja família era muito pobre. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma. Um dia, ela teria a sua própria Bíblia. Ao completar dez anos, seu pai foi vender tecidos em uma vila próxima chamada Aber. E soube que ali, seria aberta uma escola primária. Mary foi uma das primeiras crianças a se matricular. Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas de sua classe. E em pouco tempo, aprendeu a ler. Enquanto isso, a menina continuava firme em seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora que já sabia ler, a grande dificuldade era conseguir a quantia necessária para comprá-la. Para isso, fazia pequenos trabalhos com os quais ganhava alguns trocados. Passado o primeiro ano de economias, Mary abriu o cofre para conferir o quanto havia guardado. Mas chegou a uma triste conclusão. Não havia economizado quase nada. Tinha pouco, muito pouco. Durante o segundo ano, que estava juntando dinheiro, Mary aprendeu a costurar. Com isso, conseguiu guardar um valor ainda maior. Embora não o suficiente, ainda para concretizar o seu sonho. Então, no decorrer do terceiro ano, Mary teve que enfrentar o inesperado. Seu pai ficou doente e deixou de trabalhar. Por isso, ela teve que dar tudo o que havia economizado durante aquele ano para sua família. E desta vez, Mary não pôde colocar nada no cofre. Mas continuou trabalhando. E no final do quarto ano, conseguiu completar a quantia que precisava comprar a Bíblia. Nessa época, Mary tinha 15 anos de idade. Ela podia, então, comprar a sua tão sonhada Bíblia. Mas aonde iria encontrar? O pastor de sua igreja lhe informou que não era possível comprar Bíblias em Allan, e nem mesmo nas vilas vizinhas. Ela só conseguiria encontrar um exemplar das Escrituras Sagradas na cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros dali. Naquela cidade, morava o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares da Bíblia para vendê-las às pessoas da região. A longa viagem de Mary Jones foi feita a pé. Pensando em poupar seus sapatos à dura caminhada a fim de poder usá-los na cidade, ela resolveu ir descalça. Depois de caminhar o dia todo, por fim, no início da noite, Mary Jones chegou à casa do reverendo Thomas Charles. Ali, no entanto, mais uma dificuldade a esperava. O reverendo Thomas havia vendido todas as suas Bíblias. Ele ainda tinha uns poucos exemplares, mas esses já estavam todos reservados. Ao receber essa notícia, Mary Jones começou a chorar. Em seguida, mas calma, ela contou toda a sua história, sua longa história ao reverendo. Então, o pastor comovido, dirigiu-se até o armário e tirou de lá uma das Bíblias vendidas e entregou a Mary. Impressionado com a história daquela menina, o reverendo Thomas resolveu contar o que tinha ouvido aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos. Uma entidade cristã local, profundamente tocados com a luta de Mary Jones para conseguir o exemplar da Bíblia, os diretores daquela organização chegaram à conclusão de que experiências como a de Mary Jones não deveriam mais se repetir. Decidiram, então, fazer alguma coisa para tornar a Palavra de Deus mais acessível a todos. A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus A Palavra de Deus